Eu sei que esse jogo é sujo, tenho que manter minha mente blindada O Fortaleza, ele é meu escudo, sem ele eu não seria nada Eu chego na cena com uma nova glória, garulhando, derrubando esses caras Virei atração, agora geral me olha, dominando o coração das ganadas Tem sorriso no rosto, espécies no meu bolso Tô saindo da lama, mano, eu venho do fogo Manto essas cramas, venho do rosto em topo Quem engira em um papelado, alcança no topo Jogo sujo, vida complicada, vida complicada Eu me sinto um alto, me sinto um brindado É muita cena no pai, que o inimigo cai Só um vago aqui na cena, tá de cão pra trás E não falha, essa novinha quer poder custar O mano de lá, fatiguido, melão é trembado E não deixa falha, tem sorriso e com a mandato É pouco papo, o meu bolso esquerdo e direito mal lotado Eu sei que esse jogo é sujo Tenho que manter minha mente blindada O Fortaleza, ele é meu escudo Ele não seria nada Eu chego na cena com uma nova glória Carulhando, derrubando esses caras Virei atração, agora geral me olha, dominando o coração das ganadas Tem sorriso no rosto, espécies no meu bolso Saindo da lama, mano, eu venho do fogo O povo mandou essa grama, vendo o rosto em topo Quem é em gire um faz belado, alcançando o topo Unique Purchase your tracks today Purchase your tracks today Purchase your tracks today